Bem-vindos a mais um Papo da Quarentena E hoje a gente trouxe Um convidado aqui muito especial Para falar sobre os Manguezais, que é um tema que a gente Já comentou no nosso Instagram E a ideia é Que seja algo bem extraído mesmo, que a gente possa Conversar sobre isso, a importância Sobre perguntas que vocês Tragam dúvidas E principalmente Sobre qualquer tema que vocês Sejam relacionado e que vocês estejam dispostos a conversar Com a gente aqui, tá? Eu vou passar a bola para o Pedro agora Ele vai poder falar melhor sobre o que ele faz O trabalho que ele realiza E toda Qualquer coisa que ele queira colocar Como introdução também para a gente, tá? E uma pergunta que eu queria contar Para ele primeiro é que se ele fosse um animal Que vivesse no Mangue Qual ele seria e o porquê? Que é uma pergunta distraída que a gente faz no começo Para a gente poder Iniciar o tema, né? Essa, para mim, é muito fácil de responder, né? Porque não foi à toa que eu adotei Ou nós adotamos o Caranguejo Sá Como símbolo do nosso trabalho, né? Então, é bom Eu sou o Pedro, né? Meu nome é Pedro Paulo Belga de Souza Mas quando eu Fiz 18 anos Isso foi há muito, muito tempo atrás Eu fui para o Exército E meu nome de guerra era Pedro Belga Então, desde então, eu assumi esse nome Pedro Belga e ficou Depois, mais tarde, todo mundo só fala Pedro Belga, né? Tenho uma relação muito próxima com o mar E a minha relação com o mar Ela está muito associada a uma memória afetiva Porque eu nasci numa cidade Que é de turismo marinho Que é Cabo Frio Na região dos lagos Daqui do estado do Rio de Janeiro Depois, vim morar próximo à Baía de Guanabara Aos sete, oito anos de idade Sou de uma época que vocês não conseguem imaginar Que não existia a Ponte Rio Niterói, né? Ela não tinha sido criada ainda Ela foi inaugurada em 73, né? Eu tinha exatamente 10 anos quando a Ponte foi criada Ela foi inaugurada E eu tinha um passeio que eu gostava muito Porque a gente tinha que, para ir ao Rio Tinha que pegar uma balsa E essa balsa, ela ficava ali onde é o Mercado São Pedro Hoje, em Niterói Para quem não é do Rio de Janeiro, né? É uma cidade que margeia, Baía de Guanabara E os carros iam para essa balsa Todo o transporte era feito de balsa Tanto de pessoas quanto de veículos, caminhões e tal E eu ficava na beirada ali Olhando os botos Que acompanhavam essa balsa Na ida e acompanhavam na volta Então, toda criançada adorava fazer esse passeio Porque eram muitos botos Infelizmente, hoje, eles estão em total declínio Dos 900 botos que existiam em 1990 No final da década de 80 Hoje, a gente tem menos de 30 na Baía de Guanabara Que são residentes Mas isso tudo me trouxe, me aproximou do mar E eu conheci, efetivamente, os maguezais Aos 15 anos de idade Por conta de trabalho social que eu fazia Com projetos sociais E aí conheci os catadores de caranguejo Aos 15 anos de idade Isso foi há 33 anos atrás E, desde então, me apaixonei E não quis mais largar isso Passei uma história muito louca Fui militar 10 anos Entrei na faculdade aos 29 anos Larguei tudo para fazer aquilo que eu gostaria de fazer Que era meu sonho E também queria Meu único objetivo era tentar ajudar A salvar a Baía de Guanabara Que as pessoas entendessem que a Baía de Guanabara está viva Que ela é biodiversa Que ela não é um terreno baldio E passei, criei a Guardiões do Mar Junto com outros parceiros Que tinham a mesma paixão Em 1998 nasce a ONG Guardiões do Mar Que é uma incubadora de projetos E, a partir daí, nós fomos trabalhar com economia solidária Todo o nosso trabalho, desde 1998 É o combate ao lixo costeiro marinho Sempre Porque a gente entende que o lixo é um dos maiores problemas Do planeta Terra hoje A gente joga fora Mas fora de onde? Fora da minha casa? Do meu quintal? Da minha cidade? Do meu estado? Do meu país? E aí parou Não tem como jogar fora da Terra Então, sempre o nosso trabalho é pautado nisso E toda a educação ambiental, tudo bem E, em 2012, eu retomo esse caminho para os manguezais Quando, junto com uma galera também do bem A gente criou o projeto Sá E aí o animal que eu gostaria de ser Tem vários lindos, né? Embora eu trabalhe com um que não é tão bonitinho assim Que é o caranguejo Sá As pessoas olham, já veem a fumacinha saindo A cervejinha do lado Mas o caranguejo Sá, por causa da importância dele Eu estava olhando o posto de vocês lá agora E ele tem uma importância grande Ele faz a ciclagem de nutrientes dos manguezais Ele oxigena esse substrato, essa lama Ele é fonte de renda para dezenas de milhares de famílias Pelo país afora Então, não poderia ser outro animal, né? Ele tem uma importância ecológica, social e econômica Então, esse é o animal que eu gostaria de ser Pedro, muito obrigada Você estava comentando uma coisa que eu tinha deixado para mais tarde Para perguntar, na verdade Mas, já que você comentou Não, mentira, eu vou deixar para mais tarde Para não confundir muitas coisas Mas uma coisa que você estava falando E que a gente estava falando na nossa troca de e-mails É que a gente está chegando perto aí Do Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, né? E aí, para a gente realmente entrar de cabeça nesse tema Sobre os manguezais, em especial Sobre esses ecossistemas da costa, né? Ecossistemas costeiros Eu queria muito te perguntar Qual que é a razão dessa data existir, né? Por que a gente não tem, sei lá Um dia de proteção a não bater o mindinho na quina dos móveis, por exemplo Mas tem um dia de proteção aos manguezais Então, eu queria muito saber E o que isso significa para o Brasil, em especial, né? É porque a gente estava lendo, a gente estava olhando E a gente viu que o Brasil, ele tem uma área muito extensa de manguezal E é um sistema que não está tanto na mídia, né? Não é um sistema que a gente dá muita atenção Bom, vamos lá Primeiro, eu vou falar um pouco sobre os manguezais De uma forma geral Depois eu entro no porquê do Dia 26, né? Os manguezais, eles, em termos planetários Se você comparar com as outras florestas Florestas úmidas, tropicais Enfim, todas as florestas Eles ocupam só 0,7% de toda a superfície do planeta Terra Os manguezais, eles apareceram na Terra Há mais ou menos 60 milhões de anos atrás Ou seja, eles são contemporâneos dos dinossauros, por exemplo E os manguezais, eles tiveram a infelicidade, coitados De nascer e de crescer na costa E toda a colonização do planeta Sempre se deu pela costa Óbvio, porque os navios vinham, saiam do seu país de origem Vou colonizar o Brasil Chegava onde? Nos manguezais Eles tinham que cortar esses manguezais Para estabelecer os seus primeiros assentamentos Então, ele ocupa um pequeno pedaço do planeta É o ecossistema O segundo ecossistema mais produtivo do planeta Terra Eles só perdem para os recifes de corais Eu estou falando da importância dele como um todo Os manguezais, eles sequestram entre 4 e 5 vezes mais carbono Do que qualquer floresta tropical Então, uma única árvore sequestra 4 a 5 vezes mais carbono Do que uma árvore de Mata Atlântica, por exemplo Não que não seja importante a Mata Atlântica Não estou dizendo isso Mas eu estou ressaltando a importância do manguezal Para você ter uma ideia É um estudo que está saindo agora Do pessoal do Núcleo de Estudos de Manguezais da UERJ Aqui do Rio de Janeiro Estima-se que sejam entre 400 e 500 toneladas de carbono Por hectare de manguezal Que está sequestrado nesse substrato Então, só por conta disso Os manguezais já ajudam A dirimir as emergências climáticas Porque a gente não tem mais hoje um problema climático A gente tem uma emergência O nome mudou justamente por causa disso Você está vendo a Europa aí Com chuvas torrenciais, pessoas morrendo O que não é natural nesse período Você tem outros lugares que não chove Você tem outros lugares que as temperaturas são extremas Então o planeta está desregulado E os manguezais têm uma importância incrível nisso tudo Porque eles regulam Eles sequestram esse carbono E aí, ao longo dos descobrimentos dos países Das costas, das colonizações Esse ecossistema foi sendo suprimido Ele foi sendo derrubado Para poder construir as cidades Vou dar o exemplo da Baía de Guanabara Onde eu estou Existiam 260 quilômetros De manguezais contínuos Que começavam no bairro de Botafogo Entravam pela Baía Faziam toda a margem da Baía Saíam da Baía E iam até o bairro Até a localidade de Itaipu Em Niterói E aí, com a colonização A partir de 1800 Eles foram cortando, cortando, cortando E hoje só restam 23,64% Desses 260 quilômetros Restam apenas 62 quilômetros Que estão preservados Dentro de uma unidade de conservação Que é a APA de Guapimirim Foi a primeira unidade de conservação do país Foi criada em 1984 Para proteger esses manguezais E aí, por conta dessa importância Eles são fontes de renda Eles alimentam a socioeconomia Porque os catadores de caranguejos Os pescadores artesanais Os quilombolas Dependem desse ambiente Para tirar o seu sustento Mas também para sobreviver economicamente E aí, um nome que eu não vou lembrar agora Inclusive, eu procurei um pouquinho antes de entrar Eu comentei com você a correria que eu fui hoje Porque eu estava no mangue hoje Mas um ativista na Ásia Ele lutou muito para os manguezais E ele foi assassinado justamente Por querer defender os manguezais No dia 26 de julho Então, essa data foi escolhida pela ONU Em homenagem a esse ativista Que eu juro que eu vou achar o nome dele Depois eu vou mandar para você lá no WhatsApp E você pode postar Essa história eu vou botar lá para você Acho que é um post interessante Porque as pessoas comemoram Mas a maioria delas não sabe porquê 26 de julho Podia ser 3 de setembro Podia ser 12 de setembro Que é meu aniversário, por exemplo Mas é 26 de julho Porque foi o assassinato desse ativista Que tinha feito um grande trabalho De proteção dos manguezais Por isso foi criado E aí a gente pode dizer Por exemplo, 3 quartos das espécies marinhas Principalmente de peixes Dependem do manguezal Para sobreviver Seja na fase de larva Seja na fase juvenil Seja na fase adulta Eles protegem a linha de costa Contra as tempestades Aquele tsunami também na Indonésia Que matou milhares de pessoas Se os manguezais não tivessem sido destruídos Se tivessem maior cobertura Teria dirimido em muito esse impacto Enfim Sem manguezal Resumindo Sem manguezal, sem peixe Tem um estudo da FAO Que diz que todos os dias Um bilhão e 500 milhões de pessoas Consomem proteína Que em algum momento Precisou do manguezal E aí, por isso O nosso trabalho De tentar mostrar para as pessoas Que o manguezal Não é só um lugar sujo Lamoso Malcheiroso Aliás, ele não é malcheiroso Na verdade, ele tem malcheiro Porque as pessoas jogam esgoto nele As pessoas aterram o manguezal As pessoas jogam restos de lixo No manguezal Esse é um dos nossos principais trabalhos Catar lixo no manguezal O que não deveria Deveria estar só plantando mangue Mas também tem catar lixo Enfim É por isso que o dia 26 de julho Encortando a minha resposta É comemorado o Dia Mundial dos Manguezais Você comentou Você já deu a bola para a gente Sobre uma questão que a gente queria fazer Que era sobre Que inclusive leva o tema Do nosso bate-papo de hoje Que é Bersários da vida marinha E eu queria que você pudesse falar Mais sobre isso E por que ele é considerado Bersário Eu lembro que, por exemplo Quando a gente está estudando Sobre a civilização mundial Diz muito que a África É o berçário da vida humana Ou que, enfim Algumas regiões Pela importância Pela concentração De determinado tema Cultural Ela carrega Esse termo de berçário Eu queria que você pudesse falar Sobre isso para a gente Vamos lá Por que ele é berçário? Geralmente também Quando se fala do manguezal A gente fala assim Ah, porque Milhares de espécies de peixes Milhares de espécies de moluscos Milhares de crustáceos Dependem dele A gente esquece Que existe toda uma fauna associada O manguezal Ele é o encontro do rio com o mar Ele está ali na área limítrofe Entre o continente E o ambiente marinho Então aquela água doce Vou dar de novo o exemplo Da Baía de Guanabara São 35 grandes rios Que desembocam na Baía de Guanabara Já foram 50 Alguns já foram Acabaram Outros foram canalizados Mas hoje ainda temos 35 grandes rios Esses rios trazem Para a Baía de Guanabara 200 mil metros cúbicos de água Por segundo Todos os dias Então essa água doce Ela desce o rio Ela desce das encostas Das serras Trazendo silte, areia, argila Todo tipo de particulado Galho E em algum momento Elas quando chegam Na Baía de Guanabara Ou no caso dos manguezais De uma forma geral Pelo planeta fora Quando eles encontram com o mar Eles vão Existe um encontro de águas Água doce Com água salgada A média de sal diluído Por litro de água Na Baía de Guanabara É de 35 gramas por litro Então a gente chama Fala que a salinidade Da Baía de Guanabara É de 35 partes por mil Ou seja 35 gramas de sal Para cada litro de água No manguezal Esse encontro Cria uma água salubra E aí você tem Uma salinidade mais baixa Em torno de 15 gramas De sal por litro de água A temperatura é diferente Porque a água do rio Está em movimento E ali você vai ter Uma temperatura Então é um lugar Um pouco mais raso Porque com esse particulado Todo que vem descendo Pelo rio E com as raízes Das árvores dos mangos Principalmente da risofra mangue O mangue vermelho Que tem aquelas A gente chama A gente pensa que a raiz Mas não é Na verdade é um caule Que se adaptou A viver num solo Muito inconsolidado Que é a lama E aí ela cria Aquelas estruturas Todas que se ficam na lama Ali não são raízes São galhos adaptados Para ela poder se manter em pé Onde a lama é muito mole Ou o substrato É inconsolidado Como se fala em biologia Então essa área Com essas raízes Que recebe todo esse particulado Esse particulado Que eu chamo de areia Silte, argila Enfim, folha Eles vão se agarrando Nessas raízes E vão criando um solo Muito mole Que é essa lama Toda essa junção de coisas Que eu estou falando Cria um ambiente ideal Para que as espécies Possam se reproduzir As próprias raízes Dos mangues Criam áreas Que a mamãe peixe A mamãe do mero Por exemplo Ou o papai do mero Quando ele vai lá Depositar os seus ovos Ele procura um local Obviamente Que isso é uma tendência De qualquer espécie A sobrevivência Eles vão procurar Um local abrigado Para que menos ovos Sejam predados Para garantir A perpetuação Da espécie Então o manguezal Ele é abersalho da vida Porque durante a sua adaptação E durante esses 60 milhões de anos Que ele está Aqui no planeta As espécies descobriram Que nidificar Por exemplo E aí eu lembro Que eu comecei Minha fala A gente fala muito Dos peixes Dos répteos Custáceos Mas uma infinidade De espécies de aves Dependem desse ambiente Também Elas vão nidificar Vão criar seus ninhos No manguezal Porque ali Elas vão encontrar Abrigo de determinados Predadores Embora você tenha Ophides Você tenha Répteis No manguezal Também Mas a copa Das aves Vão criar Todo esse ambiente Propício Toda essa junção De coisas Faz com que Mais de 60 Ou pelo menos 60% Das espécies marinhas De uso comercial Ou de interesse comercial Usem o manguezal Para se reproduzir Ou para viver Uma parte da sua vida E quando eu falo De predação Por exemplo O caranguejo-sá Uma fêmea de uçá Pode carregar Até 250 mil ovos No seu abdômen E aí na época Da reprodução Ela vai na beira do rio Ela abre o seu apêndice Lá do abdômen E deposita esses ovos Esses ovos vão passar Um período Eles vão ser carregados Por essa água do rio Eles precisam de salinidade Mais alta Então eles vão ser levados Para o mar E vão passar Toda a sua fase Que a gente chama De meroplâncton O plâncton São aquela parte Sobrenadante Que fica próxima A linha Da lâmina da água E o meroplâncton É aquele organismo Ou seja Zoológico Que vive uma parte Da sua vida ali Esse ovo vai eclodir Vai nascer A zoé Depois vai virar A megalopa Que já é a segunda fase Já vai ter As perninhas E aí ele começa O seu retorno Para o mangue Já quase parecendo Com um caranguejo adulto E aí ele vai procurar Vai chegar A portar na lama Do mangue E vai procurar Uma toca Ou vai produzir Vai lá cavar A sua própria toca Já como megalopa Voltando para o mangue Só que desses 250 mil ovos Geralmente Só chegam A fase adulta Aproximadamente 1,5% Desses 250 mil ovos Porque eles são predados Enquanto ovos Eles são predados Enquanto planto Enquanto zoé A manhã está fazendo Conta de cabeça Depois me conta Então Tudo isso Faz com que os manguezais Sejam esse berçário Eles oferecem proteção Eles oferecem Uma temperatura adequada Para que a maioria Dos ovos Ou dos juvenis De determinadas espécies Encontrem condições ideais Eles são Essa cadeia Que é um grande berçário Da vida marinha Repito Aproximadamente 60% De todas as espécies De interesses comerciais Dependem do mangue Em algum momento Da sua vida Por isso Ele é considerado O berçário Dentre muitas outras Características Responde a pergunta Eu não sei Para o Edu Mas para mim Você respondeu Muito mais Genial Pedro Eu estou Nossa Em primeiro lugar Estou muito contente Eu acho que Eu estou aprendendo E está sendo Melhor que qualquer aula De biologia Que eu já tive Na minha vida Eu queria te fazer Uma pergunta Breno Eu te chamo de Breno Pedro Um pouquinho sobre Assim Eu sou moradora De Santos Santos É também conhecida Embora os santistas Não saibam muito disso Que eu acho engraçado Eu particularmente Também só descobri Recentemente Santos Detém aí Nos seus Títulos Para além do Maior porto Da América Latina A gente também Tem O maior A maior favela De palafitas Da América Latina E essa favela Se situa em cima Assim Da zona De mangues Assim Daqui Da Baixada Santista Que unindo Quase que une São Vicente A Santos Depois que Santos Joga para São Vicente E São Vicente Joga para Santos E no final Das contas Fica aquela coisa De que ninguém Ninguém se propõe A resolver Essas questões Assim A gente tem Um grande problema A gente conversou Sobre a questão Dos mangues Em especial Dos lixos Dos manguezais Lá no comecinho Do Do E-Quarentena Acho que foi O segundo papo Se eu não me engano E a gente não tem ele No YouTube Porque na época A gente não fazia Pelo Zoom Gente Só para falar uma coisa Está muito barulho Porque eu estou Do lado de uma avenida E aí fica Tem uma sirene aí Eu vou dar uma fechada aqui Mas só para perguntar Então Pedro Porque durante esse papo O CEO Dessa organização Aqui da Baixada Santista Que trabalha Com essa limpeza Dos mangues William Shelves É ele mesmo Vocês se conhecem Então já facilita muito Do Ecofaxina Instituto Ecofaxina E uma coisa Que ele comentou Que eu me lembro É que ele sempre falou Que não é o turista Não é assim O turista também suja Mas não é a praia Que suja o mar É o mar que acaba Sujando a praia Trazendo aí esse lixo Que se acumula Muitas vezes nos mangues Para a areia Para os bancos de areia E eu queria saber Como é que você encara Essa questão social Porque a gente sabe Que tem um problema A prefeitura Não consegue acesso Muitas vezes A essas fadelas As comunidades Falafitas Que por sua vez Acabam não tendo Um saneamento Uma coleta De lixo adequada Muitas vezes São colocadas Então o William Até comentou Com a gente uma vez Que eles já chegaram A encontrar corpo De bebês Que caem no mangue E se perdem Porque não tem Uma proteção É bem assustador Bem complicado E eu queria saber Como é que você Enxerga a situação Porque eu não sei Como é que é No resto do Brasil Eu não sei Se existe essa Ocupação dos mangues No restante do Brasil Imagino que deva ter Imagino que esse problema Seja meio que generalizado E como é que você vê Essa questão Como é que você vê Essa relação Entre os moradores Dos mangues O pessoal que vive disso Que vive disso O impacto disso Tanto para o meio ambiente Quanto para eles Eu vou fechar a minha janela aqui Mas eu estou ouvindo Ah, Joia Então, para te responder Eu vou te falar De uma atividade Que nós Realizamos Desde 2000 Ou seja Já tem 21 anos Em 2000 Como eu falo Eu estou na Baía de Guanabara Existe uma ilha Aqui na cidade de São Gonçalo Onde é a sede Da Guardiões do Mar E a gente trabalhava Com os catadores De caranguejo Como eu te falei Eu comecei Aos 15 anos Fazendo trabalho Com projetos sociais E conheci essa galera Por quem eu me apaixonei E tinha um catador De caranguejo O seu Adílio Campos Ele tinha 64 anos A época Pai de 11 filhos Ele catava caranguejo Há mais de 30 anos E ele uma vez Eu estava trabalhando Na época Eu era coordenador De projetos especiais Da prefeitura E tinha começado Todo um trabalho Com a Petrobras Que foi a patrocinadora Do nosso primeiro projeto E mantemos uma parceria Até hoje E o seu Adílio Falou para mim assim Pedro, você que anda Com os figurões Lá da prefeitura Um senhorzinho Pequenininho Ele tinha 1,50m e pouco Sabe aquela pessoa Que você tem vontade De abraçar Só de olhar E ele Você que anda Com os figurões Lá Você não consegue Que a gente Faça uma faxina Nesse mangue Você anda aqui No mangue Com a gente Você vê a quantidade De lixo Que tem nesse mangue E está diminuindo O cranguejo Eu fiquei com aquilo Na cabeça Eu falei Adílio Eu vou pensar nisso Vamos ver Não custa Perguntar não ofende E você já começa Com um não Sim, é uma possibilidade E aí Eu conversando Com a equipe A gente criou Uma atividade Chamada Operação Mangue Limpo Isso foi em dezembro De 2000 Fizemos um experimento Nós contratamos Por acaso A época do defeso Do cranguejo Quando ele não pode Ser catado Não pode ser coletado Transportado Nem comercializado E muito menos consumido Aqui na região sudeste Rio de Janeiro São Paulo Espírito Santo De 1º de outubro A 31 de dezembro E aí Com muito atraso A gente conseguiu Iniciar em dezembro Essa atividade Foi dezembro Janeiro e fevereiro Nós pagávamos Uma bolsa auxílio Para esses catadores De caranguejo Para eles irem no mangue E ao invés de catar Já que estava proibido Por lei Tirar o lixo Foram 79 mil Garrafas PET Que nós tiramos No primeiro trimestre Tem vários brinquedos Para você ter uma ideia Todo tipo de brinquedo Desde um braço de boneca Um pedaço de boneca Uma boneca inteira E um velotrol Foram 18.863 Brinquedos retirados Ou pedaços de brinquedos Retirados do mangue Aquilo chamou muito a atenção Da imprensa na época A gente foi parar No Center Marine Conservation Como dado Foi a primeira operação De limpeza de mangue Oficial Que existiu A gente não sabia E foi ideia De um catador de caranguejo Não foi ideia nossa Nós apenas operacionalizamos Essa ideia Mas quem criou A ideia na cabeça dele Na simplicidade dele Vamos fazer uma faxina Nós fizemos isso Em 2002 2001 2002 2003 A Guardiões do Mar Ela é uma incubadora De projetos socioambientais Desde a sua gênese Lá em 98 A gente já trabalhou Com vários projetos Ao mesmo tempo Como está acontecendo agora E aí eu vou aproveitar Para fazer uma pequena correção A minha imagem Está muito associada Ao projeto Sá Até porque eu o criei Em 2012 E o coordenei Por nove anos E ele está renovando Agora com a Petrobras Para a quarta fase dele Só que nessa fase Eu não sou mais O coordenador do projeto Eu estou assumindo Um outro projeto Nós temos atualmente Dois projetos De restauração Em andamento Estamos Estar assinando agora A quarta fase Do projeto Sá E nós estamos Também Negociando A renovação De um outro projeto Que acontece em Duque de Caxias Que é o Eduque E existe um outro projeto Com o Mangue Para acontecer mais Para o final do ano Então nós somos Uma incubadora De projetos Que trabalha Sempre focado no homem Como ser principal A gente entende Que o bolso É o órgão Mais importante Do corpo humano Porque ninguém Vai virar ambientalista Passando fome Ou tendo a sua família Passando necessidade Então a gente consegue Através dos nossos projetos Gerar emprego e renda Gerar postos de trabalho Gerar renda alternativa E assim nasceu A operação de limpeza E por conta De todo esse processo Que a gente tem De querer Tirar o lixo Nós passamos Por vários outros projetos Criamos cooperativas De artesanato Eu participei Da criação Da Secretaria Nacional De Economia Solidária Eu participei Da rede De tecnologia social brasileira Eu rodei esse país inteiro Identificando projetos Que tinham condições De se tornarem De serem potencializados Fui mobilizador Do Ministério de Ciência E Desenvolvimento Social Essa estrada Me fez conhecer Uma realidade brasileira E me afastou Um pouco do mar Mas eu criei Oito cooperativas De reciclagem Criei redes De comercialização De reciclagem Você tem uma ideia Tem uma cooperativa Aqui próxima da minha casa Que foi criada por nós Em 2007 De 2010 até 2020 Elas impediram Impediram que 3 milhões De quilos de material De lixo Chegassem à Baía de Guanabara São 3 mil toneladas Que elas recolheram Processaram E encaminharam Para o correto Para a reciclagem E aí Muitas das calçadinhas Que nós usamos hoje Tem lá A garrafa PET Que passou Por uma cooperativa De reciclagem O papel do catador De material reciclável É de extrema importância Para a sociedade E para o planeta Terra Há quem minimize O trabalho da reciclagem Mas ele é de extrema importância Nós não temos Uma outra solução Se você desse Escala a reciclagem Boa parte Desse lixo Que chega Desses 80% De plástico Que estão no oceano Resolveriam E aí Em 2012 Quando a gente retoma O Mangue Como sendo O nosso centro O projeto Saílhão Divisor de águas Ele é muito importante Porque ele nos retornou A nosso ambiente origem Que foi o Mangue E eu pego A ideia do seu Adílio Encontro novamente O seu Adílio Ele participa Da atividade Em 2014 Ele faleceu Em 2015 Mas ele deixou Esse legado lindo Que é talvez A maior área de atuação Do projeto Saílhão É o Mangue E o seu Adílio Apesar de eu já trazer Esse amor Pelo Manguesal Desde muito jovem O seu Adílio Reacendeu essa chama Desse amor que eu tinha Pelo Manguesal Então assim Fica aqui A minha homenagem Maior para ele Porque E todos esses povos Do Mangue Sabe O Mayume O Edu Eu aprendo muito com eles Nenhuma faculdade Ensina o que esse povo sabe Eu por exemplo Segunda-feira Tem um grande evento O Dia Mundial dos Manguesais Nós vamos plantar A primeira muda De uma nova área Nós vamos plantar 30 mil árvores Nessa nova área E a primeira muda Vai ser a filha De um grande amigo Que vai plantar O Ricardo Gomes Do documentário Bahia Urbana Que é presidente Do Instituto Mar Urbano É um projeto Que a gente tem Patrocínio com a Ocean Pact E a gente vai estar lá Com a Nina Que tem quatro anos Plantando a primeira muda Mais outras pessoas E para poder eu ir ao Mangue Quando eu recebo essas visitas Eu ligo para os pescadores Como é que está a maré Como é que está o mosquito Porque eles olham para a lua E eles dizem Olha, vai ter muito mosquito Não traz o pessoal aí de fora Nessa lua Então, no caso da Baía de Guanabara Esses 200 mil metros cúbicos De água por segundo Que chegam Esses 35 rios Também trazem Capacete de moto Televisores Carcaça de TV Até um banheiro químico Nós já achamos Na foz do rio Caceribô Para vocês terem uma ideia De 2014 até ano passado Em cinco épocas de defesa Nós já retiramos 35 mil quilos De lixo De 28 hectares De manguezais Sua carcaça de TV Foram 934 carcaças de TV 124 TVs completas 238 pneus De automóvel Ou de caminhão E esse lixo Ele ocupa um espaço No substrato do mangue Que impede Que uma nova toca De caranguejo Possa se instalar Que os propágulos Que são carreados Pelo rio Pelas correntezas Possam se instalar ali E dali nascer Uma nova árvore Então assim Esse é um problema Em nível nacional A maioria das pessoas Não conhecem o manguezal Não sabem da importância dele Entendem que ele é um lugar Cheio de lama O manguezal Da Baía de Guanabara Hoje Ele tem um potencial turístico Fora do comum Que no Projeto Sá Nós também Levamos essa informação Oferecemos cursos Para essas famílias Que vivem do mangue Enfim Respondendo Efetivamente A sua pergunta Acho que falei até demais Esse é um problema Nacional Aliás Esse é um problema Mundial As pessoas Acham que Quando elas jogam O seu lixo No terreno baldio Ou jogam Na boca de lobo Ali daquela rua Ou quando elas jogam Fora E não existe Fora Elas se livraram Do lixo Lixo não tem perna Não tem asa Não tem braço O lixo vai parar Aonde você joga E ele é carregado Pelo vento Por uma chuva Ou por um rio E vai parar sim Então é o mar Que suja a praia Porque nós sujamos Os rios Porque nós sujamos Os manguezais O lixo Não tem culpa Eu vejo hoje Uma grande mobilização Contra o plástico O plástico É um grande problema Sim Mas o maior problema É o ser humano Porque o caminho Do lixo Começa na minha mão Eu tenho a escolha De descartar ele Numa lixeira Ou de forma correta Ou descartá-lo Pela janela do carro Então o maior problema Continua sendo nós A espécie humana Eu acho que a Mayu Me congelou, né? Oi, Pedro Então Eu estava lendo no chat aqui É que a gente já teve Perguntas aqui Para você E antes disso Eu queria relembrar O pessoal Que está participando Aqui do bate-papo Que a gente tem Certificado agora Do projeto E o link Está na descrição Dos comentários, né? A Mayu Pode enviar novamente E aí basta Vocês se inscreverem Para receber o certificado E poderem, enfim Ter a certificação De que vocês participaram Desse papo Muito legal de hoje Acho que aqui A Francisca Enviu para a gente Até agora A pergunta da Francisca É sobre o aflantio Se qualquer pessoa Pode fazer E você tem essa informação Ah, sim Não, não é tão simples Fazer você pode Em pequena escala Obviamente, né? Os mangues Eles são Por força de lei Para você ter uma ideia Apesar do descaso Do nosso país Com o mangue E com o da sociedade De uma forma geral O Brasil Tem uma das mais antigas Leis de proteção De manguezais Data de 1758 Porque quando A família real Começou a visitar O Brasil Desde a sua descoberta E o Rio de Janeiro Em 1502 Em 1506 Eles viram Que estava começando A haver uma depredação Estava havendo Um Muito corte Diminuição Da cobertura vegetal Dos mangues E naturalmente Se entendia Que aquela floresta Que é uma floresta De mangue O manguezal Aliás É bom falar Da diferença Mangue é a árvore E manguezal É o ecossistema E lá em 1758 Foi criada A primeira lei De proteção Que não deu muito certo Porque continuaram Desmatando Mas existiu essa lei Os manguezais Eles são áreas De proteção permanente O plantio Pode e deve Ser incentivado Mas ele deve Ser acompanhado Por um técnico Por um Por um órgão público Até por conta De você Não criar O manguezal Ele tem uma zonação Específica Ele tem As árvores Elas se dispõem De forma Ecologicamente Correta E você No caso Da região sudeste Nós temos Três espécies Distintas O mangue branco O mangue preto E o mangue vermelho Plantar De forma aleatória Você pode Causar Algum tipo De impacto Então é sempre Bom estar Acompanhado Por um técnico O projeto Sá Nesses últimos Oito anos Ele já plantou 18,2 hectares São 64.500 Árvores plantadas Nós acabamos Agora em março De plantar Mais 25 mil Árvores Com o projeto Que a gente tem Com a MTS Começamos Na segunda-feira A primeira muda simbólica Para mais 30 mil Árvores E faz parte De um planejamento Estratégico Da Guardiões do Mar A gente está Agora Junto com O Ecomuseu Natural Do Mangue Encaminhando Para uma parceria Com o Programa Das Nações Unidas Para o Meio Ambiente E a nossa ideia É juntos Enquanto Rede Nacional De manguezais Vou falar dela já já E junto com Esses parceiros Lá do Ceará Plantar Pelo menos Meio milhão De árvores De mangue De 2000 A 2017 O Brasil perdeu 20% Da sua cobertura Vegetal De manguezais Perdeu Para carcinicultura Perdeu Para expansão Imobiliária Perdeu Para o abate Das árvores De forma irresponsável Então Plantar mangue Urge Precisa Que a sociedade Entenda E todos Devemos colaborar Mas sempre Buscar O acompanhamento De um técnico Ou de um órgão Público Que vá dar Uma definição De quais os tipos Qual a zonação Qual o local ideal Para plantar Determinado tipo de mangue Enfim Mas todos devemos Nos unir Nessa década Da restauração Para aumentar Pelo menos Em 20% E aí A gente não vai estar Avançando Mas a gente vai estar Zerando a perda Pedro, muito obrigada A gente tem uma Pergunta da Júlia Também Gil, você pode Abrir o microfone Pode perguntar Olá, tudo bem? Bom, Pedro Meu nome é Júlia Prazer Boa noite Eu queria comentar Sobre Eu queria fugir Bom, tem a ver Com o manguezal Mas fugir um pouquinho Mais pro lado Do manguezal A restinga E eu queria saber Se vocês têm Alguma ação Com a restinga Que é outro Ecosistema Completamente esquecido Muito maltratado E eu queria saber Se vocês têm Algum projeto Quem sabe Pra estar Revitalizando a restinga Também Comentar Por parte De mudas Plantio de mudas Eu não sei Se o plantio de mudas De restinga Segue o mesmo A mesma ideia Do mangue Eu fiquei surpresa Em saber Que você precisava De um De um estudo Antes Pra ir plantando Semente de mangues Não sabia Dessa Dessa E Eu queria que você Comentasse um pouco Sobre Bom, Júlia Obrigado pela pergunta Boa noite Prazer falar com você também Obrigado por estar Aí pacientemente Vendo falar Tanta coisa aqui Mas eu tenho esse problema Eu sou muito apaixonado Pelo que eu falo Então se não me cortar Eu saio falando A gente vai até De madrugada aqui Pelo amor de Deus Me cortem Sim, o projeto O projeto Sá Ele nasceu Na Baía de Guanabara Então não há Um ecossistema Uma área De tão Relevante De restinga Na Baía de Guanabara Como eu te disse No início da minha fala Todos esses ecossistemas Da Baía de Guanabara Foram muito danificados Você tem uma ideia Era um espelho d'água Hoje São 60 quilômetros Menos de espelho d'água Porque foram aterrados Lá em 1800 E começou Começou A desbastar Os morros O Morro do Castelo Por exemplo Hoje você chega Na Praça 15 Tem lá o prédio Ali era um morro enorme Aquilo tudo Foi cortado E virou O aterro do Flamengo Por exemplo Já mais tarde Mas você tem Muitas áreas Aterradas Você se perdeu Muito Só que o Projeto Sá Ele atuou No contrato anterior Ele atuou Em 10 municípios Ele está Em toda a bacia Contribuinte Da Baía de Guanabara A Baía de Guanabara Ela tem 7 municípios Que amargeiam Mas são 17 municípios Que fazem parte Da bacia contribuinte Ou seja Como eu disse Aqueles rios Que vêm da serra Eles vão impactar A Baía de Guanabara De alguma forma Positiva ou negativamente De acordo com a ação humana Ao longo desses rios Então Mas um dos municípios Que nós atuamos É Maricá Eu não sei Você é do Rio também? Eu sou do De Caraguatatuba Vitória Norte Do estado de São Paulo Uh, delícia Sou apaixonado Pelo povo de Caraguatatuba De São Sebastião E de Ubatuba Fazem parte Da nossa rede Tem o Instituto Terrimar Aí Tem uma galera Que eu sou apaixonado Bom, então No nosso caso Esse município de Maricá Que é aqui próximo Ele já não está Mais na Baía de Guanabara Mas ele é bem próximo Ele tem restinga E agora Nessa nova fase Que vai agora De agosto de 21 Até agosto de 24 Nós vamos fazer um trabalho Com restinga sim É interessante Que você acompanhe Porque a gente Produz muita pesquisa também Tá? Pra você ter uma ideia O projeto sai De 2013 Até 2018 Ele gerou Quatro dissertações De mestrado Um doutorado Que foi concluído Agora mês passado Tem o doutorado Da Janaína Que está Já está quase Qualificando Dois TCCs De pós-graduação Dezoito TCCs De graduação Muitos artigos Muitos resumos Então a gente produz Então a gente produz Também conhecimento científico Só pra vocês entenderem Mais ou menos O projeto SAC Foi o que trouxe Me trouxe pra esse papo Ele foi pensado Em quatro eixos temáticos O primeiro eixo É sustentabilidade A gente chama de sustentabilidade E nele tem a parte De plantação de mangue Ou de restauração Florestal de manguezal Tem a parte Da operação limpa oca Que é aquela história Que eu contei Que foi o seu adílio Que inventou E que a gente apenas Nos apropriamos E trabalhamos E tem a parte De turismo de base comunitária Tem também O eixo de educação ambiental Porque a gente precisa Que a sociedade Entenda a importância Do mangue A gente tem alcançado Bons resultados Aqui na Baía de Guanabara São mais de 106 escolas Que já foram visitadas Pela nossa equipe São mais de 150 mil alunos Que participaram Dessas atividades Onde a gente mostra A gente criou A turminha do URSA Que são animais Bem bacaninhas Que vivem Ou que passam Pelo mangue Então a gente consegue Ali trazer a criançada Aí você tem o eixo De pesquisa E a gente tem muita pesquisa A gente vai trabalhar Muito com ciência cidadã Nessa nova fase do URSA Porque a gente entende Que o conhecimento Da sociedade Precisa ser aliado Ao saber científico Ou o saber da comunidade Ao conhecimento científico A ciência Está se socializando Eu acho isso De extrema importância Porque é aí Que a gente consegue escalar É aí que a gente consegue envolver Ninguém vai proteger O que não conhece Então precisa conhecer Para preservar A gente parte desse princípio E aí a gente tem O quarto eixo Que é o eixo De democratização De conhecimento São exposições itinerantes O que eu estou fazendo Aqui agora É democratizando o conhecimento Se eu recebi Eu tenho que compartilhar É uma obrigação Mínima Que eu posso fazer Então A gente tem uma exposição Itinerante Chamada do Mangue ao Mar É uma exposição Que a gente usa Uma estrutura de madeira Que lembra As tais raízes Que não são raízes Mas que são galhos adaptados E nessa exposição Por exemplo A gente fala um pouco De restinga também Porque são quatro módulos Que a gente provoca Uma imersão das pessoas Você entra Por baixo do que seria Essas árvores de mangue vermelho E ali no caule Você tem várias informações Então tem o módulo de mangue Que é o primeiro módulo O módulo fauna Que a gente fala De toda a fauna associada A esses ecossistemas E depois tem o módulo mar Porque é um passeio Do mangue ao mar O nome da exposição Lá a gente fala de restinga E restinga será também tema Dessa quarta fase Nos acompanhe Porque a gente vai poder Trocar muito E trazer muita informação E obviamente aprender muito Com todo mundo também Mas são extremamente importantes Principalmente em praias arenosas Elas mantêm a linha Elas impedem que essas praias avancem Então a restinga é tão... Aliás, não tem um ecossistema Que não seja importante Todos eles são E aí depende muito Do olhar do humano Que está ali em volta ou nele Para fazer com que eles possam Serem melhor tratados O senhor comentou Sobre uma praia Que está... Ela é a distinguia importante Para as praias arenosas Segura areia E mais outras Tantas funções Aqui em Caraguá A gente tem o caso De uma praia Chamada Praia da Mopoca Que ela... Está perdendo areia Está chegando nos quiosques Antigamente ela tinha ali Quase... Tem uns... Um quilômetro mais ou menos Para você chegar até o mar E ela está perdendo tudo Os quiosques estão tendo que construir Estão tendo que se virar Porque depois eles vão perder a construção mesmo Estão perdendo os guarda-sóis Mas daqui a pouco chegam nas construções Exato As pessoas não se dão conta disso Você conhece o pessoal do Instituto Terra e Mar? Caraguatais Ambiental? Conhece esse pessoal? Não conheço Afro... Eu vou perguntar esses nomes Porque é importante Eu estou começando agora um projeto E... Só que está no basicão ainda Só eu e meu orientador Eu sou da Universidade de Itaubaté Então a gente é lá de cima, né? Então a gente está procurando gente aqui Que tem interesse Comunidade local também é muito importante A gente está desenvolvendo os trabalhos Na Restinga do Capicórnio Na Praia do Capicórnio aqui em Caraguá E lá tem uma comunidade bem bacana de guardadores Então a gente está aí engatinhando Para se tornar... Então você já... Olha, eu já estou me colocando O pessoal do Instituto Terra e Mar Do Caraguatais Ambiental Como a disposição Porque são pessoas aguerridas Pessoas que têm uma luta linda Eles não têm patrocínio Mas eles inventam Eles vão, eles limpam Instituto Terra e Mar Aí você vai procurar a Jaqueline Vieira Que é uma grande amiga e parceira E lá na ONG Caraguatais Ambiental É o Pedro Caetano Meu xará E um outro grande defensor dos maguezais também Beleza, muito obrigada E a gente também A gente não pensa em pegar patrocínio de nada É mais algo... Comunidade, escolas A gente tem muito foco com as escolas também E principalmente a parte de... O meu foco é Restinga, né? Então, quem sabe se um dia a gente for expandir para a mangue A gente pega algumas dicas e eu gostaria Você só mutou Você só mutou Eu mudei ela sem querer Meu perdão Imagina Mas eu achei interessante O senhor dizer que não pode plantar mangue Sem um estudo prévio Isso serve É extremamente importante Porque, assim, é muito natural Você acha O propágulo do mangue vermelho, por exemplo Que a gente chama de canetinha, né? Você acha aquilo O rio leva, né? Você pode simplesmente fincar Ela vai até Dependendo das quantidades Ela vai nascer Mas se você plantar só um tipo E eu repito São três espécies aqui no Sudeste Você pode causar algum impacto Sim, sem querer Com a melhor das intenções, né? Então é sempre bom você acompanhar E você não precisa nem Obrigatoriamente procurar um serviço público, né? Porque, assim, eu paro do princípio Que o sucesso de qualquer projeto Seja ele social ou ambiental Está focado no homem No ser humano E quanto mais você interage Com as comunidades locais Melhor é o resultado do seu projeto Porque são eles que vivem ali Primeiro que você precisa pedir licença Você não chega numa comunidade E vai trazendo um monte de aparato Você tem que conversar com as lideranças Você tem que interagir com essas pessoas No meu caso O nosso caso de sucesso De plantio de mangue Nossas áreas de mangue Crescem a média de um metro ao ano Para você ter uma ideia As árvores plantadas As multas plantadas em 2013 Com 50 centímetros Estão com 7 metros de comprimento Uma floresta já estabelecida A gente está agora justamente fazendo Um estudo que vai virar um artigo Sobre a sucessão ecológica Então, mas isso por quê? Porque quem planta mangue conosco São pescadores e catadores de caranguejo Que sabem como andar naquela região Que sabem a lua certa Para poder ir plantar Porque vai ter muito mosquito ou menos mosquito E é uma cooperativa chamada Cooperativa Manguesal Fluminense E eu sempre falo Que eu aprendi a plantar mangue com eles Eu tenho a técnica Que é acadêmica Mas a minha técnica acadêmica De nada serviria lá no mangue Eu iria ficar atolado com ela E quando você cria essa parceria E ela se torna uma parceria efetiva O resultado é sempre muito mais potencializado Ok, então muito obrigada Pelas promoções Obrigada pelos contatos E eu vou estar seguindo vocês aí Para ler mais sobre vocês As pesquisas que estão desenvolvendo E obrigada pela explicação Fica à disposição Pode falar comigo também lá Pelo inbox do Sal O pessoal Embora eu não esteja mais no projeto Mas o pessoal me manda as mensagens Tem lá meu Instagram também Estou aqui à disposição Vamos trocar O importante é isso Um mais um é sempre mais que dois Dizia Beto Guedes Gente, é muito legal esse contato Que tem um tema específico Que une as pessoas Mais na ciência Muito legal também Tem mais gente A gente está recebendo muitos comentários aqui Tem mais gente que quer falar Acho que a Fabiana levantou a mão Se ela puder Caso ela queira falar agora Vocês só não vão me ver Mas vão me ouvir Eu estou indo para o dentista Tá, Pedro Eu estou indo para o dentista Para variar Tá Eita Não, gente Agora falando sério É assim Pedro estava falando Uma coisa Que vai criando outra Que vai criando outra Ele sabe que eu sou apaixonada Na história do seu Adílio E uma coisa que esse moço aí É experto É em criar pequenos monstrinhos do bem Que a gente vai transformando em monstros gigantes E vocês têm que ajudar a gente E aí pegando o que a Fabiana falou Eu já comentei aqui logo no início Quando a sala ainda não estava aberta Eu conheci a Fabiana e o Rust Que eles são lá do Ecomuseu Natural do Mangue Lá do Ceará Em Fortaleza Lá em Fortaleza A gente se conheceu No terceiro congresso de conservação marinha Que foi em Ilha Grande Aqui no Rio de Janeiro E ali a gente começou a trocar ideias E tal Trocamos contato Obviamente Passamos a falar no WhatsApp E no ano seguinte Próximo ao dia 26 de julho A Fabiana sabe Conheceu o trabalho que a gente fazia Chamada Operação Limpa Oca Que é essa ideia do seu Adílio Aí ela me liga Pedro, a gente queria fazer um limpa-mangue Aqui Queria juntar uns amigos de outros estados Porque a gente já faz aqui na Sabiaguarba Que é onde fica a sede do Ecomuseu Natural do Mangue E a gente queria fazer com outros amigos E a gente vai Vamos fazer Eu falei assim Vamos fazer então uma atividade nacional Isso foi tudo uma brincadeira Uma conversa de telefone Fabiana, o seu áudio está ligado Você está falando com a gente Ou com o motorista Espera aí Só um pouquinho Ai, Jesus Pronto E aí a Fabiana juntou 11 instituições de 4 estados Foi no dia 29 de... Aí não deu para fazer no dia mundial dos manguezais A gente fez no final de setembro E a partir daí A gente fez o primeiro limpa-mangue Brasil Que foi capitaneado pelo Ecomuseu E foi um sucesso Porque foram 11 instituições de 4 estados Juntamos isso tudo Começamos a conversar com essas pessoas Aí eu brincando também com ela no telefone Vamos formar uma rede nacional de manguezais? Ela falou Vamos Topou E aí nasce a Renaman Em 2018 Que hoje já somos mais de 45 instituições Pesquisadores independentes Universidades Em 11 estados brasileiros Então, assim Eu paro do princípio que ninguém é uma ilha E ninguém faz nada sozinho Por exemplo Os resultados que a Guardiões do Mar tem O projeto Sal O projeto Guanabara Verde O projeto Sol do Mangue O projeto Eduque Ele é o resultado de uma equipe De um monte de loucos Juntos para Olha a outra lá Fala aí louca Fala, Fabiana Perdão, viu? É porque Eu me enrolei todinha O celular travou E eu atrapalhei vocês Mas eu que ajudei Mas faz parte Se não tiver defeito especial Eu não participo E eu faço Fabiana fazendo Fabianismo É isso Maravilha Fabiana E assim Eu acho legal, Mayumi Que essas pessoas todas Que vão ajudando a construir Vão se tornando amigas Vão se tornando parceiras Para a vida O mais legal é isso A cooperativa Manguesal Fluminense Por exemplo Em 2013 Eles foram contratados E aí a gente foi conversando Eu fui aprendendo Fomos trocando Hoje são parceiros Para o resto da vida Tanto que eles estão Em mais três projetos nossos E quando eu falo Plantar meio milhão de árvores Eu não consigo pensar isso Sem tê-los do lado Quando a gente fala De falar de manguezal Em nível nacional Eu não consigo pensar Não ter o Museu Natural Do Mangue junto O pessoal do Instituto Terra e Mar O pessoal de Caraguatá O pessoal da Pru Você vai criando uma rede A gente vai enredando Essas pessoas E vão se tornando parceiros Para a vida É isso que eu acho Que é o grande barato De quando você trabalha A questão ambiental Você não faz Você faz amigos Porque são todos ligados Na mesma causa É uma questão planetária E é o agir local Para melhorar o global Enfim É por aí É isso Obrigada Pedro E obrigada Fábio Gente Só falando aqui Só relembrando Para quem ainda não Não Ih gente Calma aí que eu perdi o link Achei Para quem ainda não Preencheu o formulário Para receber o certificado De participação de hoje A gente está fazendo Esse primeiro piloto Assim Então A gente queria muito Se vocês pudessem preencher Seria muito legal E a Isa Você fez uma pergunta Isa Só antes de fazer Repetir sua pergunta Oralmente Eu lendo Você queria fazer ela Oralmente Você Abrindo o microfone Ah sim Claro Eu gostaria de saber Como pessoas Que não estão tão próximas Ou não estão Em uma região Onde não se há O ecossistema do mangue Podem ajudar Na preservação Dos manguezais Maravilha Você fala de onde? Bom Eu falo De Minas Gerais Belo Horizonte Tem Tem Mas eu conheço Pessoas que Não estão em regiões Mas que gostaram De auxiliar Sim Eu gostaria De cenar as dúvidas Bom Então Começamos por uma coisa Nós estamos vivendo A década dos oceanos Ou a década Da cultura oceânica Proclamada pela Unesco E a década Da restauração oceânica Qualquer pessoa No planeta Terra Esteja ela No Monte Everest Esteja ela Na praia Em Guarijá Ela depende do oceano De alguma forma Tá Vou dar um exemplo É sabido Cientificamente Que 50% Do oxigênio Que o planeta respira Vem das microalgas Então cada vez Que você faz assim Olha A cada duas inspirações Uma vem do oceano Então preservar o oceano É de extrema importância Porque o ar que nós respiramos Vem dali O alimento Que nós precisamos Como eu já falei Um bilhão e meio De pessoas Todos os dias Se alimentam de proteína Que vem do mar E que em algum momento Dependeu do manguezal Então quando você Eu esqueci o nome Como é o nome dela? Isabela 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 Então Isabela Você estando em Minas Você estando Em Mato Grosso Você estando Em qualquer estado Do país Você pode ajudar A preservar o manguezal Fazendo isso Que eu estou fazendo agora Disseminando o conhecimento Democratizando o conhecimento Para as pessoas entendam Que todo o ecossistema É importante Não existe um ecossistema Que não seja importante Nós temos cinco biomas No Brasil E esses biomas Por exemplo Os rios voadores Toda essa gama De umidades da Amazônia Se transformam Em rios voadores Que vão enrigar a agricultura Para cá, para baixo Então Eu vi uma camisa Há muitos anos atrás Pelo menos uns 30 anos atrás Eu vi uma camisa De uma pessoa Escrita assim Estão desmatando a Amazônia E aí nas costas Estava Dane-se Eu moro no Rio Cara Ao desmatar a Amazônia Para você ter uma ideia De como o planeta Está interligado Já se achou poeira Partícula de poeira Na Amazônia Que veio do deserto Do Saara Então Você pode preservar O manguezal De qualquer lugar Você não está próximo A ele Para ajudar A catar o lixo Ou para plantar uma muda Mas você pode Disseminar conhecimento Você pode informar As pessoas E informação Não ocupa espaço Então toda forma De ajuda É bem-vinda Quando a gente fala De salvar a nossa espécie De respeitar o planeta Onde a gente está vivendo Essa nave-mãe Então você pode ajudar sim Leia sobre Converse com as crianças Principalmente Porque elas ainda não Estão viciadas Elas ainda não têm A cultura Do consumismo Consumir com sabedoria É uma forma De você ajudar Os manguezais Os oceanos A mata atlântica Enfim Todos os biomas Todos os ecossistemas Aprender a consumir A gente lê lá O rótulo Daquele produto Se aquela empresa Ela é socialmente justa Ecologicamente correta Claro que é uma empresa Ela pretende ter lucro Mas se ela aplica Parte desse lucro Na recuperação De algum ecossistema Vale a pena Então você pode ajudar Consumindo com mais sabedoria Informando Se informando E reaplicando Esse conhecimento Você pode ajudar Plantando árvores Aonde você mora Você pode ajudar Catando lixo Aonde você mora Falando com seu vizinho Eu costumo dizer Que o planeta Não é nada mais Do que uma grande vila Uma pequena vila E se você tem uma vila Com, sei lá 20 casas de um lado E 20 casas do outro Eu não preciso Barrer a vila sozinha Ou catar o lixo dela Se eu fizer só A minha calçada E cada vizinho Fizer a sua calçada A vila vai ficar limpa E vai ficar agradável Esteticamente bonita E se todos nós Jogarmos Ou descartarmos De forma correta Esse lixo Melhor ainda Para todo mundo Então você pode ajudar O planeta Com uma ação local Incentivando Plantio Em parques Em praças Você pode ajudar Ajudando a recolher Fazendo mutirões De limpeza Em qualquer época do ano Porque comemorar O dia do manguezal É para chamar atenção Mas todo dia É dia do oceano Todo dia É dia do meio ambiente Todo dia É dia do manguezal Todo dia É dia da gente Nos salvar Porque quando a gente Saiu no planeta A gente está salvando A nós mesmos Então tem muitas ações Que você pode realizar Aí onde você está Que vão ter impacto De uma forma Muito mais global Do que você imagina Muito obrigada Estou refletindo Bastante agora Muito obrigada De nada Nenhuma outra pergunta? Então Caso vocês queiram Colocar outra pergunta Pode colocar no chat Que aí a gente está Analisando e fazendo também Mas a minha pergunta Específica minha Que eu queria fazer Em relação a isso Que foi comentado hoje E foi comentado Durante o papo todo Que é quando a gente fala Sobre a questão ambiental No mundo Mas especificamente Também no Brasil A gente sempre fala Com aquele cuidado De por exemplo Nossa Tem ameaças Tem coisas Tem uns poréns Tem uns contras Porque existe um caminho Que a gente está indo Que está prejudicando Esse O meio ambiente Que a gente utiliza hoje E eu queria saber De você Da sua leitura Do Pedro Por exemplo Se O que você pensa Como ideal Daqui pra frente No sentido de O Pedro pode sentar E ficar tranquilo E pensar Poxa vida Os manguezais O projeto que eu dei Minha vida inteira Vai estar mais tranquilo Porque está acontecendo isso Com a sua leitura Não só na questão Específica Do nicho específico Por exemplo De atuação De um projeto social Mas também Uma questão mais ampla De gestão pública De política pública Como você imagina isso E eu queria saber De você Pedro Bom Sentar a parar Não dá Esse trabalho Ele é todo dia Não, não tem Mangue Minas Tá Maiú Acho que foi Maiú Não, não tem Eu me lembro Que logo assim Que eu criei a ONG Uma das primeiras palestras Que eu fiz fora do estado Foi em Minas Eu fui falar de mar Em Minas E não tem mar em Minas E eu fiquei Gente, como é que eu vou falar E aí justamente Essa interconexão Planetária Ela é o principal Fio condutor Todos estamos ligados Ao mar De alguma forma 71% do planeta É feito É coberto pelo mar Então não tem jeito Estamos todos conectados Mas Eduardo Eduardo Eu sou um Um Otimista Por natureza Eu sempre acredito Que As coisas Podem ser melhor E vão ser melhores E Um mais um É sempre mais que dois Você vê Manguezal Há dez anos atrás Quando eu comecei Quando a Guardiões do Mar Nasceu Em 98 Pouco se falava De manguezal A Baía de Guanabara As pessoas não entendem Por exemplo Porque a Baía de Guanabara Só está viva Por duas questões básicas Uma É O canal que é dragado Pela marinha Que é bem no meio dela E faz com que 50% da água dela Se renove A cada 11 dias E aí você não tem Marca estagnada E esse manguezal Que foi preservado Dentro da unidade de conservação Se não existisse esse manguezal Mesmo o canal dragado Não teria muita Muita importância Porque não teria Essa biodiversidade Não teria esse berçário do mar Então não dá Para a gente Tipo assim Ah, eu já plantei Eu vou chegar agora A marca de 119 mil Árvores de mangue plantadas Já realizei A história da minha vida Não A gente tem que trabalhar Todo dia A gente não pode desistir Porque o lado contrário É muito grande Para cada mil quilos De lixo Que você vai coletar Você tem 10 mil pessoas Jogando todo dia Vou dar outro exemplo A Bacia Contribuinte Da Baía de Guanabara Tem 4 mil quilômetros quadrados São 10 milhões De pessoas Que vivem nesse ambiente Se cada uma delas Jogar uma única latinha Rio abaixo Ou na natureza São 10 milhões De latinhas por dia E aí não dá tempo De catar isso tudo A gente precisa educar As pessoas E a educação É um processo Que leva décadas Você precisa mudar Primeiro A cultura Daquela pessoa Através do exemplo Através da massificação Da informação E a partir do momento Que a pessoa Se vê predisposta A mudar A sua cultura Ela começa O processo educacional Interno Por exemplo Eu vejo muitos projetos Que fala de conscientização ambiental Na minha cabeça Isso é uma opinião pessoal Não estou dizendo Que está errado Quem vota isso Mas eu não acredito Em conscientização ambiental Porque o processo De conscientização É um processo interno Eu me conscientizo Por mim mesmo Eu posso ter Todas as informações Do mundo Mas eu só vou mudar O meu hábito Se eu me conscientizar Então o que a gente faz É sensibilização E mobilização Então eu vou repetir Sou um entusiasta Sou positivo Acredito que vai mudar Você vê que cada dia Hoje Há 10 anos atrás Você não falava de manguezal Como se fala hoje Em 2012 Quando o projeto Sá nasceu A data de 26 de julho Não era tão conhecida Não era tão comemorada Pelo menos aqui Na região sudeste E hoje você vê Toda a imprensa Mobilizada Os perfis Nas redes sociais Falando do dia mundial Dos manguezais É um trabalho Que todos os dias Quando você acorda Você tem que entender Que você zerou E você tem que Reconquistar o terreno Todos os dias E cada dia Somando a Isabela Que por exemplo Acabou de perguntar E ela agora sabe Que ela pode contribuir Da melhor forma possível E sempre muito Mesmo estando longe Do mar Ela pode contribuir Com isso Então A cada novo soldado Que você coloca Nesse exército ambiental Você está contribuindo Para melhoria E isso tem que ser Todos os dias E eu espero Que a Isabela E a Esqueci o nome da menina Que está lá em Caraguá Vai somando Sabe Isso São pessoas Que vão sendo enredadas E nós nos tornamos Uma grande rede Do bem Eu acho que é mais ou menos isso Mas não dá para parar não Não cheguei Não alcancei o meu objetivo Meu objetivo É plantar meio milhão de árvores Até 2030 E quando eu atingir Esse objetivo Eu quero chegar a um milhão E depois que eu chegar a um milhão Eu quero chegar a dois E isso enredando pessoas E transformando Esse grande movimento É a mesma coisa Daquele lago de água parada Quando você joga pedra E ela começa a emitir Aquelas ondas Esse é o grande barato É você continuar emitindo Essas ondas Continuar envolvendo As comunidades Envolvendo as pessoas Gerando emprego e renda Enfim Só assim a gente consegue salvar Essa nave Que a gente está Aí flutuando Nesse universo Muito obrigada Pedro Ah Estou falando um recadinho Do chat A Fabi falou para você Convidar o público Para um evento Muito legal O que vocês estão fazendo Acho que seria muito legal E aí depois A nossa Bom, vamos lá No dia 26 O Ecomuseio Natural do Manga Em parceria com A Secretaria de Estado Ah, uma coisa Por exemplo Dar dois exemplos Por que eu sou otimista O Eduardo Dessa conversa Por telefone Dessa brincadeira Com a Fabi Nasceu a Renaman E aí Nós somos hoje Um monte de gente Espalhada por esse país E a Fabi Com essa luta O Rush E a Fabi Assinei de lá No Ecomuseio Natural do Mangue Eles conseguiram Convencer O governo estadual A criar uma lei estadual De proteção dos manguezais Foi o primeiro estado Do país Que criou E aí meus muitos vivos Para o estado do Ceará Que foi o primeiro do país A decretar A promulgar Uma lei de proteção Dos manguezais E na segunda-feira Começa um evento Essa pessoa congelada Essa pessoa congelada aqui Fabiana Museu do Mangue Com a mão para cima Que ela não percebeu ainda Que está congelada Com certeza Eu estava pedindo Para você divulgar Principalmente para a moça De Caraguás O evento Que a gente vai participar Na segunda noite Então nós temos Esse evento Que é da Secretaria De Estado Com o Ecomuseu Que parceria Com a Renaman No Ceará E a menina Que é de Caraguá A Jaqueline Do Instituto Terrimai Toda a rede Litoral Norte De manguezais Vão realizar um evento Às 19 horas Da segunda Isso eu acho Que está Está onde, Fabi? Está em que? Porque eu ainda não consegui Está no Insta Do grupo Do Litoral Norte Mas eu já deixei O meu WhatsApp Aqui com as meninas Que aí Elas me mandam um oi E eu passo bem direitinho Para elas Porque eu não consegui Copiar aqui Está bom? Maravilha Maravilha Então a menina Que está fazendo A pesquisa Com o rexinga Lá em Caraguá Vai ter um evento Na segunda-feira No Dia Mundial Dos Manguezais De proteção dos Manguezais Às 19 horas Justamente Com uma série De pessoas Envolvidas Na luta Pela preservação Desse ambiente costeiro Lá no Litoral Norte De São Paulo Eu estarei lá A Fabi vai estar também Vai estar o pessoal Do Instituto Terrimar Com a Jaqueline Acho que é interessante Até para você conhecer Essa luta Da galera Lá da rede Litoral Norte De Manguezais Muito obrigada A Mayumi A Mayumi falou Que ia fazer uma pergunta Que ia deixar para o final Qual é a Mayumi? Não Já fiz a pergunta Era sobre Essa questão Do Ai gente Eu esqueci já É que eu ia perguntar Outra coisa para você Que eu achei importante Perguntar Que é sobre A gente passou Uns 12 minutos Do seu tempo A gente quer saber Para respeitar O seu tempo O tempo de todo mundo Como é que está a questão Para você A gente sempre Acaba passando Não sei se eu te avisei Mas sempre Acaba passando Teve papo Porque a gente chegou Quase quatro horas De papo Direto Então Só para perguntar mesmo Porque acho que é importante Eu posso Mais uma meia hora Eu estou tranquilo Perfeito Bom Eu tinha uma pergunta Na verdade Pedro Porque eu estava pensando Naquela ideia Nessa metáfora De criar ondas Que você disse E eu gosto muito Dessa metáfora Porque o E-Quarentena Ele meio que surgiu Em parte Por causa Desse empurrãozinho Assim Eu vi que você está No grupo da Parley Também Assim como eu Lá no WhatsApp E meio que A ideia do E-Quarentena Esse modelo De trabalho Ele surgiu um pouco Da primeira palestra Que a gente teve Com a Parley Esse bate-papo Que a gente teve Com a Parley Uma vez lá No começo Da pandemia Eu falei Nossa que legal Isso parece muito legal De jeito muito Diferente E tranquilo De disseminar informação E mais fácil Menos Menos chato Menos formal Menos burocrático Então eu gosto muito disso Mas uma coisa Que eu sempre fico Me perguntando Eu falo isso Porque eu vejo Eu fico muito feliz Na verdade com isso Porque eu vejo Que tem muitas organizações Muitas pessoas Tomando frente Para mudar 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 Conscientizar Educar E trabalhar Às vezes Com o trabalho Prático De você realmente Ir até Sei lá Uma praia Fazer uma limpeza De praia A galera Que cuida Da parte Da fauna Ou a galera Que cuida Da parte De ir até as escolas E conscientizar Ou melhor Conscientizar não Mas transmitir A informação Esperar que as pessoas Se conscientizem Mas uma coisa Que eu sempre pergunto É Será que Essas divisões Talvez Em tantos grupos Às vezes Prejudica Essa luta Enfraquece A luta De ter tantas organizações Algumas talvez Fazem a mesma coisa Algumas não É sempre algo Que fica na cabeça Eu gosto muito De saber a opinião De todos os nossos convidados Então se você puder Comentar um pouquinho O que você acha Sim Isso existe É real Até porque Nós somos seres humanos E o ser humano Tem esse problema De Ah, o meu é melhor Ou o meu é maior Ou o meu é mais brilhoso O meu trabalho Atinge mais pessoas Isso acontece É natural Mas o grande barato E aí Eu volto A questão da rede Por isso que é importante A formação de redes O Mayumi Porque as redes Congregam pessoas Com o mesmo objetivo Sempre Então Você vê lá no grupo Da Parlem É uma quantidade enorme De pessoas Que pensam da mesma forma O grande barato Hoje eu acho Que a gente tem que pegar Fazer uma rede De redes Aqui na Baía de Guanabara Por exemplo Tem quatro projetos Que são patrocinados Pela Petrobras E que atuavam Não de forma isolada Porque a gente acaba Se conhecendo E somos todos Muitos parceiros Mas em 2019 A gente conversando lá Com o pessoal Do projeto Meros Do Brasil Por exemplo Vamos formar uma rede Vamos fazer coisas juntos E a gente chamou O pessoal do projeto Coral Vivo E chamou o pessoal Do projeto Guapiaçu Que está lá na serra E aí dessa brincadeira E dessa conversa De fazer coisas juntos Nasceu a rede Águas da Guanabara Que é a rede água E hoje esses projetos Eles trabalham juntos Para potencializar seus resultados Em pesquisas em pesquisa Em educação ambiental Em disseminação de conhecimento Esse problema vai acontecer Até porque Enquanto a gente tiver E não tem outra forma Por enquanto Existe uma solução A gente tem que entender É geopolítica O ambiente O ambiente Eu não posso definir Que um manguezal É de São Gonçalo Ou um manguezal É de Itaboraí O manguezal É o manguezal Ele ocupa Uma área geográfica Que é a Baía de Guanabara E somos todos No caso aqui Seres guanabarinos A gente tem que lutar Por esse ambiente Independente Das barreiras políticas Essa é uma luta E eu concordo com você Que é bem complicado Mas isso é uma questão humana Desde que se criou Essas divisões geográficas Geopolíticas Mas isso existe Eu acho que já tem Alguns passos andados De melhoria Existe uma geração Y, Z Anil Sei lá Que está chegando aí Uma galera Vocês Da idade de vocês Que começam a mudar Essa mentalidade E são vocês Que serão os responsáveis Para que isso se implante A minha geração Já está um pouco Mais complicada Porque são muitas É uma cultura Já enraizada Poucos se salvaram Eu me tornei Um ambientalista Aos 17 anos Quando eu li um livro Por exemplo Que me ferrou a cabeça Fiquei maluco O livro chama Não verás país nenhum Do Inácio Loela Brandão Só que na época Não se falava De questão ambiental Você vê que só com a Eco 92 É que isso deu esse boom Que a gente teve Tantos movimentos ambientalistas Mas lá Quando eu tinha 17 anos Há 31 anos atrás Esse livro Me chamou a atenção Porque esse livro Fala de um país O Brasil Sem água Os rios secos Fiquei com aquilo na cabeça O que eu posso fazer E aí eu fui criando Vários caminhos Até chegar na Guardiões do Mar Que eu só queria falar Da biodiversidade Da Baía de Guanabara E ajudei a criar Cooperativas de reciclagem Cooperativas de senhoras Para fazer artesanato Com reaproveitamento E aí comecei A plantar mangue E hoje a gente tem um trabalho De 23 anos Que faz alguma diferença Mas isso foi lá Os 17 anos E você Mayumi Tudo Toda essa galera Que está aqui agora Assistindo Vocês começam Vocês são os responsáveis Para garantir Esse novo futuro Nós passaremos E vocês Não passarão Vocês vão continuar E vão gerar Enfim É um trabalho contínuo Sempre Pedro, muito obrigada Eu estou até com medo De fazer a última pergunta Que eu queria fazer Mas eu acho que É sempre bom Porque a gente Sempre ouve falar Essa carga Que ficou Para a nossa geração Para a geração Que veio depois Para as gerações Que estão vindo agora também E uma coisa Que eu quero muito Te perguntar Assim Eu sei que para você Você já tem um trabalho Muito bem consolidado São 20, 30 anos De muita devoção Ao trabalho Assim Muita devoção A fazer essa diferença E aí Eu fico perguntando Assim Porque eu não sei Se é porque A nossa geração Eu tenho ficado um pouco Ao mesmo tempo Que otimista E mais Talvez cabeça erguida Para lutar São mais pessoas A gente tem movimento Que cresceu também Junto com a internet Agora Com mais acesso A informação Mais pessoas se indignam E mais pessoas Se propõem a fazer Ao mesmo tempo Mais notícias ruins Que às vezes Desmotivam Bastante Também Aparecem E eu queria saber Assim A gente tem Vivido Esse período Meio doido De Muito sucateamento De órgãos De fiscalização Sucateamento E militarização Do ICTM-Bio Por exemplo Do Instituto Chico Mendes No geral Não só do ICTM-Bio Do IBAMA E de outras organizações A gente viu Ministros do Meio Ambiente Que não gostam Do Meio Ambiente E aí eu queria saber Como é que você se mantém Assim Sabe? Como é que você mantém A positividade E essa capacidade De continuar Seguindo Sabendo que isso Dá fruto Sabendo que A gente está Chegando a algum lugar Bom Isso É uma coisa Que a idade Traz para a gente Sabe Mayumi Eu tenho 58 anos Na verdade faço daqui A um mês e meio 58 anos Eu já vivi Muita coisa Na minha vida Já vivi coisas Muito ruins E já vivi Coisas maravilhosas Esse ciclo Que é a vida Me faz acreditar Que o que nós Estamos vivendo hoje Vai passar O próprio planeta Ele já teve Várias glaciações E deglaciações O nível Do mar Já subiu E já desceu Algumas vezes Ao longo Das eras geológicas A Baía de Guanabara 12 mil anos atrás Era um rift Era um vale seco E com a última deglaciação Há 12 mil anos atrás Ela encheu E virou Essa Baía de Guanabara E é natural Geologicamente Que todas as baías Sejam assoreadas Ao longo De uma escala De tempo geológico O grande problema É que essa Nós estamos na Terra Há muito pouco tempo Se você considerar Que o planeta Tem 4 bilhões De anos E o ser humano Está há 10 mil anos E o estrago Que nós já fizemos É uma coisa absurda Em muito pouco tempo Já existe um estudo Da sociedade Internacional De geologia E tudo mais De criar Uma nova era Que é A gente vai sair Do antropocentrismo O antropoceno Porque nunca Uma espécie Mudou esse planeta De uma forma Tão radical Como nós Seres humanos E mesmo assim Eu acredito Que o ser humano Ou ele vai evoluir Para uma mentalidade Mais planetária Ou ele vai desaparecer Porque desapareceram Os grandes dinossauros Sabe O planeta Ele vai se recompor Existem Eu sou Eu adoro game Adoro jogar Videogame Eu gosto E eu tenho esses jogos Apocalípticos Que eu gosto muito E ali você vê Que é uma coisa Muito comum Em todos Os filmes Nos jogos A espécie humana Desaparece Mas a natureza Não O planeta persiste Ele já passou Por 4 bilhões Ele já foi uma bola De fogo E ele hoje É 71% de água A tendência Em escala Aí sim Universal Planetária Ele vai também O sol Um dia Vai explodir Porque ele vai Esfriar Isso é a vida Tá E eu Aí vou repetir Aos 58 anos Eu já vivi Coisa suficiente Para acreditar Que a gente Daqui a um tempo Vai ter um planeta melhor Uma cidade melhor Um país melhor Tá Eu acredito Nisso Porque eu já vi Muitas coisas ruins E muitas coisas boas E se eu não acreditasse Seria ruim Porque eu ia desistir E isso é o que me faz persistir E fazer E falar com vocês E falar com Sabe Criar Chamar equipe E criar novos projetos Então Está ruim Sim Mas vai melhorar Porque a vida É cíclica A natureza É cíclica Frases de efeito Frases do mundo Dá para colocar No finalzinho do vídeo Quando a gente Vai postar E finalizar Com uma musiquinha Gente Vocês têm mais Alguma pergunta A gente está Encaminhando Já para o final Do bate-papo Caso vocês Querem comentar Não se esqueçam De se inscrever Para ser certificado Também Importante Fiquei à vontade Que o Pedro É de vocês Eu adorei Eu adorei E assim Repito Realmente A Mayumi Falou uma frase Também Que eu gostei Muito Foi depositado Na geração De vocês Uma carga Muito grande Mas é justamente Porque Vocês são a esperança Daqueles que se preocupam Com o amanhã Então E assim A tendência É que quando a gente Vai ficando mais velho A energia diminui Você perde massa muscular Os neurônios Já não funcionam tão bem Então Essa carga Não é negativa Sabe Mayumi Vocês são a nossa esperança Daqueles que lutaram antes Então Sejam muito bem-vindos Nessa guerra Sejam muito bem-vindos Nessa luta Porque Vocês nos dão esperança Eu sei que Eu não estou sozinho E que minha luta Valeu a pena Porque tem uma galera nova Chegando E quando eu falo A minha luta Eu falo de todos Os grandes Todos os ambientalistas Todas as pessoas Que se predispuseram A lutar O Ecomuseu Natural do Manga A Jaque O Pedro Caetano O Neto O pessoal do Bioma Brasil Nós somos muitos Não somos poucos Mas a gente está passando O nosso bastão E muito feliz Porque existe essa geração Que está agora Se mobilizando Se sensibilizando E criando Essa consciência Ambiental Planetária Então não veja Como uma carga Veja como um bastão E que a luta De vocês Não vai ser fácil Mas vai valer a pena Pedro Muito obrigada Eu acho que agora Eu mudei muito Assim De cabeça Com essa frase Eu estou imaginando Que eu gosto muito De escrever texto Estou pensando aqui Do que eu vou escrever Sobre esse pensamento Que Esse shift Essa troca Que eu tive hoje Que até então Era sair de um lugar De um pouco de revolta E um pouco de raiva Eu chego Você vai falar Olha que coisa feia Que vocês deixaram Para a gente E mudar De você sair Como carga Negativa De Agora eu tenho que cuidar Da cagada Que os meus pais fizeram Para Sua esperança De que lutou Nossa Eu estou Eu estou realmente Chocada com isso E Pedro Antes da gente Encerrar Para a última pergunta Porque eu estava Falando com a Fran aqui Ela é de São Gonçalo Também Ela é da Gente Já fui para São Gonçalo Agora que eu estava pensando Já fui para São Gonçalo Mas eu fui para o Instituto Federal Na de São Gonçalo Fui fazer uma competição lá E ela estava conversando aqui Ela queria muito saber Sobre como é que funciona O trabalho voluntário Assim Tanto no SAC Tanto quanto nos outros projetos Ela disse que você mora Pertinho aí dela Então tipo Ela estava interessada em saber Não conseguiu perguntar agora Que ela está resolvendo Algumas outras tretas importantes Então se você puder falar Um pouquinho antes Fiquem ligados No Instagram do SAC Fiquem ligados A gente acabou de criar O Instagram da Guardiões do Mar É novo É Guardiões Mar Lá a gente vai começar A postar A partir de agosto agora A gente começa O trabalho do Coletivo Jovem Então o Coletivo Jovem O Coletivo Jovem do SAC Ele foi um experimento Que nós fizemos Em 2018 E 2019 E deu super certo E agora a gente vai ter Um coletivo Com 30 integrantes Presencialmente Atuando aqui No entorno da Baixão de Guanabara Mas nós vamos convidar Todos aqueles Assim como a Isabela Lá de Minas Que queiram fazer parte Desse coletivo E aí É coletivo de seres humanos Não precisa ser jovem Pode ser criança Pode ser idoso Todos nós temos alguma coisa Então a nossa ideia A gente vai começar A colocar lá Uma série de coisas A Ciência Cidadã Que vai ser muito trabalhada Pelo pessoal da Educação Ambiental Todos podem contribuir A gente vai trabalhando Com um aplicativo Chamado Remar Cidadão E esse aplicativo Você viu uma andada Do caranguejo Você registra A gente quer determinar Como é que está a andada Do caranguejo SAC No país Porque você tem Épocas diferentes Do ano Para a andada Que na verdade É o período de defesa Quando o caranguejo Está se reproduzindo E a gente sabe Que a lei tem falhas Porque a lei Foi criada Em um período Onde não existia ainda A internet Então a gente sabe Aqui no Rio de Janeiro Por exemplo Que a gente protege O caranguejo De outubro a dezembro Mas a andada Que está começando A ocorrer em janeiro Quando ele não está protegido E é na hora Que a fêmea Vai lá na beira do rio Depositar seus ovos Então esse aplicativo A gente vai divulgar muito ele Esse aplicativo É de uma pesquisadora Da universidade De uma universidade inglesa A gente vai trazer ela Ao Brasil ano que vem Para um seminário Para falar disso Foi ela que criou Ela fez o doutorado dela No norte brasileiro Na região norte Fala português muito bem E então a gente vai trabalhar Com ciência Porque essas pessoas todas Que estão espalhadas Que estão assistindo A gente aqui agora Que está na praia Tomando a sua cervejinha Ela pode contribuir De alguma forma Então o coletivo jovem Faz parte Ela pode se inscrever lá A gente vai abrir inscrição A gente vai ter várias formas De atuação comunitária Seja na nossa área De atuação Fora dela também E a gente vai começar A oferecer cursos De extensão A gente deu curso No passado Sobre introdução Aos ambientes costeiros Que a gente Foi muito engraçado Porque ele estava planejado Para acontecer Presencialmente E a pandemia E a pandemia veio E fez a gente Se reinventar E a gente tinha previsto 80 pessoas A gente atendeu 3.190 pessoas Nos 27 estados E em mais quatro países Então mais uma forma Que a pandemia Também ajudou A potencializar A democratização Do conhecimento E agora a gente vai continuar Vai ter cursos presenciais Logo assim Que tudo isso passar Mas também tem Muitos cursos online Que são todos gratuitos Porque o projeto É patrocinado Então se liguem lá no Instagram Que tem muita coisa legal Para acontecer, gente Que bom, que bom Assim, gente Fiquem ligados Nos links Que a gente colocou aí Nos bate-papo Assim como o Pedro falou Democratizem Sensibilizem as pessoas Eu acho que A forma de compartilhar É muito legal E também Eu quero agradecer Imensamente o pessoal Que ficou até aqui Para o bate-papo A você que está assistindo agora Já não mais ao vivo E enfim Ao Pedro Pela presença Que é um prazer Enorme receber aqui Pessoas assim Que desse porte Para democratizar O conhecimento Para as pessoas Eu que agradeço Ah, Mayumi Também tem o Instagram Do Guanabara Verde O projeto Guanabara Verde Que é o projeto Que eu assumi agora E a gente começa Segunda-feira O plantio Com a primeira muda De mais 30 mil Árvores de mangue Então o pessoal Poder dar uma força lá A gente vai fazer um trabalho De educação ambiental Com um grupo escoteiro Que já é Um grupo de escoteiro do mar Que já é ligado ao mar Então a gente vai potencializar Essa questão da cultura oceânica Vamos seguir, gente Vamos fazer uma grande rede Para a gente melhorar Diminuir a carga Desses ombros De vocês aí Porque vocês são Nossa esperança Gente, eu coloquei aqui Todos os links Então Eu acho que está tudo certinho Espero que não tenha colocado Eu e o taguei errado Só lembrando para todo mundo Então A gente já está Com o próximo papo marcado A gente deu Pisou no acelerador Esse meio Último mês Já tivemos dois papos Num mês só Que é bastante raro E semana que vem Não No próximo semana que vem Já tem outro papo Pedro Foi muito genial Eu estou chocada Com a quantidade de energia Que eu estou saindo desse papo Eu entrei meio Estou um pouco para baixo hoje Estou Estou Com energias negativas Estou me sentindo mal E eu estou saindo muito Muito feliz Muito alegre Muito energizada Muito animada Eu gosto muito Desses papos Que te tiram Assim da zona de conforto De uma forma Que você não tem vontade De sentar no canto E chorar Mas tem vontade De fazer alguma coisa Então eu fico muito feliz Muito grata E é isso Se você tem algum Último recado para a gente A gente adoraria ouvir Cara Uma pessoa Que já percebe Que eu gosto de citação Se vocês olharem Na nossa rede social Por exemplo Em 2014 Eu conheci uma figura Que era um ídolo Para mim Que é o Lenine E o Lenine Ele se apaixonou Pelo nosso trabalho E virou nosso padrinho Nosso embaixador E ele tem uma música Que eu gosto muito Que ele fala O que eu sou Eu sou em par Não cheguei aqui sozinho Então nós não somos sozinhos Nós estamos sempre em par E quando você estiver Para baixo Como você falou Eu também tenho Os meus dias assim E aí eu vou no mangue E aí eu saio revitalizado Porque eu vejo vida Eu vejo O berçário da vida E é pleno vapor Então quando você Não estiver muito bem Procure um lugar Na natureza Porque ali você se revigora Abraça uma árvore Mete o pé na lama Sabe Essas são as formas Que eu uso Para me revitalizar E essa é a mensagem Nós somos em par Nós não vamos conseguir Nenhum sucesso sozinho Se eu subir um monte Everest sozinho E ficar lá no ponto Mais alto a bandeira Eu vou abraçar Se não tiver ninguém comigo Eu vou abraçar quem Para comemorar Não existe sucesso sozinho O sucesso ele é coletivo Porque ele precisa ser Divulgado Comemorado Potencializado Essa é a minha mensagem Pedro, muito obrigada Gente Eu já estou Estou esperando já o papo O pessoal das mídias Digitais Não pegou nem ainda O papo para editar E transformar em vídeo do YouTube Mas já estou esperando Já quero divulgar Para todo mundo Pedro Ah, você tem canal? Vou lá curtir o canal De vocês também Ah, é gente? Eu vou mandar No YouTube Isso, é no YouTube Tem todos os papos A gente está com mais de 80 80 vídeos já De papos Porque tinha alguns papos Que a gente quebrava antes Por causa Que a gente não tinha Um Zoom ainda Um Zoom Pro, né? Agora a gente tem A gente está usando Agora dá para assistir tudo direto E a gente está colocando Os papos aos pouquinhos Em forma de podcast também Para que o pessoal consiga ouvir Estava lavando uma louça Estava pensando em sustentabilidade Isso é ótimo Muito obrigada, Pedro Muito obrigada, pessoal Pedro, se você conseguir botar Ih, você está no coisa, né? Não sei se alguém vai conseguir botar Eu coloco depois Ah, cadê? Espera aí Se eu só pegar o link aqui Que facilita para todo mundo Esse link a gente pode estar disponibilizando Também no WhatsApp Também no Viu Perdi, né? O pessoal não perde Um minutinho Um minutinho só Pera aí Claro Então, pessoal Só relembrando, então A gente Só relembrando a última vez Quem ainda não preencheu o formulário Antes da gente se despedir Por favor, preencha Para receber o certificado Eu acho que a gente está dando Um prazo de uma semana Tem que ver com as meninas Que estão cuidando disso Mas a ideia é essa Então Muito obrigada para todo mundo Que acompanha De verdade, gente E foi um Puta papo Não queria falar nada não Mas estou Todas as minhas feias Foi melhor que filme da Marvel Agora a gente espera o Pedro Para dar tchau Tchau Voltei Tive que atender uma situação ali Rapidinho Estou de volta A gente estava esperando você Para dar tchau Então, olha, Mayumi Obrigado pelo convite Nada é por acaso Que bom que eu assinei aquela carta Escrevi aquela carta Muito obrigada Por ter escrito Deu origem a isso Conte sempre comigo Você já tem lá meu WhatsApp Estou aqui à disposição Edu Todo mundo que quiser conhecimento A gente está aqui para dividir isso E aprender junto Esse que é o grande barato da vida Aprender e ensinar sempre Então, obrigado pelo convite Fiquei muito feliz com esse papo E agradeço As pessoas que ficaram até agora E tiveram essa paciência Para escutar esse papo nosso Muito obrigada, gente E é isso, pessoal A gente fica aí com O somzinho do Lenine Não sei se está todo mundo ouvindo Mas Muito obrigada a todo mundo que ofereceu E a gente se vê no próximo papo Beijo, pessoal Obrigado, gente Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Agora eu não consigo Vou ficar desculpando Eu tenho que deixar a sala, hein São dois meninos da edição vão me matar Quanto tempo acelera É depressa Tchau, tchau Tchau, tchau